Dobby quer saber, a praia é mesmo democrática? Abaixa um dedo se você já foi à praia e não encontrou cadeiras do seu tamanho, já se machucou ou ficou desconfortável ao sentar em uma cadeira, já deixou de ir à praia por ter dificuldades de acesso, já deixou de ir à praia por não se sentir confortável com seu corpo, já achou que a praia não era lugar para você. Se você também abaixou algum dedo, saiba que o problema não é você, é o padrão que tentam nos encaixar. Vamos juntas com o Dobby buscar nosso lugar ao sol.